Salve, salve! Tamo junto, rapaziada! É nóis! Então, hoje, sem muita enrolação, música, Artigo do Amor, composição de Eric Breder e Lucas Severo. Isso aí. Acabou de sair do forno, tá fresquinha. Pra vocês terem ideia, tô até com cola aqui, que nem coisa mesmo. Hoje eu senti a sua pauta Pude perceber que não sou nada sem você Sentir Tudo é tão triste O coração me mostra que o amor existe Hoje eu senti a sua pauta Pude perceber que não sou nada sem você Sentir Tudo é tão triste O coração me mostra que o amor existe Mas você foi embora O que faço agora Me vejo novamente e sofrer de paixão Você me machucou Só quem te amou Te peço pra lutar E você diz que não Será que dentro de você Tem sentimentos Tão linda Tão fria Diz como tirar você De dentro do meu peito Que ensina Pão de limitar Um Meu coração você roubou Meu coração você roubou Meu coração você roubou Vai ser presa no ativo Do amor Se demora e não cuidar da gente, não der carinho Vai ser enquadrada, não? A gente prende, é isso aí, não tem? Vai ser enquadrada no artigo do amor Sem direito Sem direito à fiança Sem direito à visita, vai parar no bangu A gente dá amor, a gente dá carinho Acaba sofrendo, né, irmão? Por quê? Quem gostou, curte, compartilha, dá aquela moral aí Acabou de sair do forno, mais uma música de nossa parceria Essa foi rápida, não? Essa foi rapidinha, né? Demorou acho que 15 minutos, não? Mais ou menos Tamo junto, valeu? Artigo do amor Artigo do amor Pê!